Em dois mil e vinte e um, a dona de um carro levou o veículo a um mecânico na cidade de Indaial, em Santa Catarina, pra fazer alguns reparos. Normal. O mecânico passou o valor do conceito, quinhentos reais. Ela já chegou lá e pau, pagou. Não, tá aqui, ó, paguei. Vai fazendo aí. O carro era velhinho, ela tinha outro, vai fazendo aí. Mas vai fazendo aí é uma coisa, né? É, vai fazendo aí... Depois disso, nunca mais ela conseguiu pegar o carro. Ué, mas como? Sempre que cobrava o dono da oficina, ele contava alguma história e dizia, ó, não posso, tô colocando aqui o suporte, ó. A peça tá vindo dos Estados Unidos. Cara, três anos, dias atrás... Nossa, gente, três anos atrás. Dias atrás, falou, meu, chega. Porque aí entre nós também, que nível de confiança, de você passar três anos e não ir lá olhar a noite. Não, realmente. Ela falou, vou lá na oficina. É que ela tinha outro, né? Vou lá na oficina. Ah, mas peraí, né? Três anos. Pelo menos pra curiosidade, né? Pois é. Chegou lá, o carro tá parcialmente desmontado. Meu Deus. Desmanchado. Aí ela falou, não, peraí. Paguei você. Chamou a polícia. Polícia foi lá, enquadrou, o mecânico admitiu que vendeu partes do veículo pra comprar drogas. Nossa! E pra que a mulher não desconfiasse, ele ia sempre contando uma história pra ela, achando que um dia ele conseguia enrolar e tal, não conseguiu mais. Foi levado à delegacia e vai responder pelo crime de apropriação em débito. Ah, mas agora já era. Cara, a mulher tinha pagado o conselho pra ele. Não, mas ela também teve culpa nisso, pô. Não, não teve não. Não, mas ué, porque ela não foi lá ver o carro dela. Não, ok, não seria uma culpa. É, não é uma culpa, mas... Ela deveria mostrar interesse, mas a culpa não, ela deixou lá e pagou. Você deixou lá, amiga. O cara tem que entregar, pô. Porque você não foi lá. E se o cara da oficina continuar nessa pegada dele, ele vai ficar igual o carro. Só a carcaça. Esmoçado. Esmoçado, né? Esmoçado, né? Vai dessa uninha que você veio.